Pessoal, estou no Silvendaiá. Pessoal, aqui tem plantinhas lindas, maravilhosas. Eu amo. Vim fazer vídeo aqui. Principalmente para mostrar essa lindeza para vocês. Por R$19,00. Por R$20,00. R$19,98. Olha, a florzinha é dela mesmo, amigas. Olha, não é colocada aqui, não. É florzinha dela mesma, tá? Olha. Olha, pensa se eu não ia amar. Estou com, sabe, com dó porque hoje eu não vou poder comprar de novo esse cacto. Mas R$19,98. Amei, não sei. Não vi nenhum outro lugar, tá? Só aqui no Silvendaiá, centro de Caraguatatuba. Se você tiver nessa região, vem aqui, amiga. Pegar um cacto lindo desse. Maravilhoso, foi R$19,98. Aqui no Silvendaiá, amiga, desde já. Muito obrigada por suas visualizações. Por vocês estarem comigo, viu? R$3,99. Eu preciso muito do seu joinha. Muito que vocês assistam ao vídeo inteiro. Eu preciso de mil visualizações por vídeo. E se vocês verem aí de longe que eu estou atingindo a meta de 28 de mil visualizações por vídeo. Me ajudem, amiga, a fazer mil visualizações. O mínimo, dos mínimos, é mil visualizações. R$19,98. Me ajuda a fazer aí mil visualizações. O mínimo. Eu precisava mesmo dar de 50 mil, né? Mas já não consigo nem mil. Vamos aí, amiga. Mas não vou desistir, não. Só pensou que eu desisto fácil, não. R$19,98. Vim aqui mostrar para vocês. Olha isso aqui. Isso aqui é top porque está fechadinho para abrir. Olha a gracinha desses cactos. Eu ando por aí tudo e não vi desse cacto. Olha aqui o botãozinho. Pensa num luxo por R$19,90. Amigas, me ajudem a atingir mil visualizações. Muito obrigada. Beijo no coração de cada uma de vocês, viu? Agradeço mesmo. De coração. Olha a gracinha. Foi R$19,98. R$19,98. Maravilhoso. Tem dele por R$10,80. Com uma haste floral saindo aqui, olha. Eu penso que é o mesmo, tá? Sim, é o mesmo. Por R$10,80. Aqui tem um que está com o botão para sair a floração. É isso aí. R$10,90. E vamos continuar aqui, pessoal. Os antúlios. R$39,90. Olha a coloração dos antúlios. Foi R$39,90. Eu mostrei já por R$3,99 as calanchói mini. R$13,90. R$13,90 a celócia. Está um preço. R$13,50. A celócia está um precinho muito bacana mesmo. As aleias. As aleias. Eu não sei dizer para você. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Espera um pouquinho. R$13,50. Aqui. R$13,50. Um vaso de azaleia grande desse por R$13,50. Fechou, hein, amigas? Paramos aí nesse valor top dos tops. Fechou, R$13,50. R$13,50. Um vaso grande de azaleia desse. Aqui no Silvio Indaiá. Não sei se você encontra por aí. Mas tenha desejo para você. Boa sorte. R$13,50. Aqui no Silvio Indaiá. Aqui as calanxóias estão sendo por R$16,00. Está meio longe o valor ali. Deixa eu ver um outro valor aqui. Que R$16,00. Aqui está R$31,00. As calanxóias e os vasos grandes, tá? A lindeza das bromélias. R$40,50. Olha esse antúrio. Que belíssimo antúrio. Que lindo, hein? Achei você aqui no Sodimac. Aqui no Sodimac não. Aqui no Sodimac tem, mas hoje não tinha. Essa bromélia linda, maravilhosa aqui no Silvio Indaiá. Tem bastante. Para você que está aqui em Caraguacatuba. Pessoal, olha aqui. Esse é meu sonho de costume. Também, né? Também são essas bromélias luxuosas. Qual o valor? R$39,98. Pessoal, R$39,91. R$39,40. Vamos lá. Fechamos R$40,00. Vai. R$40,00. Show. Maravilhoso. Maravilhosa. Lindas, lindas. Entra aí no comentário. Comenta comigo, amigas. O que você achou dessa bromélia? Olha a lindeza. R$40,60 os antúrios. Mas pensa no vaso de antúrio, sou. Lindo, maravilhoso. As orquídeas aqui estão um espetáculo, tá? Estão lindas demais por R$54,00. Mas pensa nas orquídeas lindas. As orquídeas maravilhosas. Tem de vários valores, tá? As orquídeas aqui no Silvendaiá. Essa maravilhosa está saindo R$39,98. Pensa nisso. R$39,98 a chuva de ouro. Peperômias, era, roseira. Olha essa rosa. Que linda aqui. A espetáculo com essa rosa. R$40,05 os vasos de flores de maio. Flores de maio. Vamos ver. Aqui, R$40,00 mesmo. R$40,00 e R$50,00 as flores de maio. Pessoal, me chamou a atenção o esteco bovino. R$8,98. R$8,98. Três quilos. Eu vou levar um desse pra mim. Nunca usei. Na suculenta, nas plantinhas. Sempre eu uso humus de minhota. Está R$11,98, mas é três quilos. O preço está ótimo. Tá? Mas hoje eu vou levar esse esteco bovino aqui pra mim. Tenho uma noção do desenvolvimento das plantinhas. Tem terra vegetal por R$7,29. E assim vai, pessoal, de R$19,48. Muito bacana, viu? É isso aí. Muitas plantinhas lindas aqui no seu de maque. E vamos continuar aqui. As perperômias estão saindo R$31,90. Os coquetéis estão saindo por R$25,00. R$6,50 os coquetéis. Aqui tem samambaias. Desse outro lado, olha. As samambaias lindonas. Pés de pimenta. As pimentas estão saindo por R$13,50. A samambaia, vamos dar uma olhadinha aqui nos valores da samambaia. As samambaia, R$39,90. R$40,00. Mas olha o tamanho do saco da samambaia. Pensa nisso, amigas. Linda demais, lindo demais o saco da samambaia por R$39,90. Me chamou a atenção o 10,10,10. Fertilizante, R$23,48. Olha que lindeza, eu já comprei. Usei o meu todo. Eu acho muito importante você estar colocando essas vitaminas, sabe, na tua planta? Esses fertilizantes. Fertilizantes nas suas plantas. Ajuda muito. Isso vai lavando e vai caindo as vitaminas da planta. R$23,48. Gostei demais, viu? Então, essa granuladinha aqui, rende muito, rende muito. Isso aqui você passa o ano todo por R$23,48. Bacana demais o valor. Gostei. Farinha de osso. R$17,98. É outra coisa que eu estou precisando demais também. As plantinhas precisam. Muito de farinha de osso. R$17,98 a farinha de osso. A torta de mamona, R$14,98. R$14,74. A torta de mamona. Muito interessante, viu? Andréia, batata. Estou pesando para você ver. Depois eu te dou a lista, tá? Pimentão. Laranja. E um monte de coisa aqui, tá? E um monte de coisa aqui, tá?